Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o pain box de uma encomenda que eu recebi da PCBWay, que é uma encomenda muito especial porque são as 200 unidades agora do produto final do meu brinco flor de cerejeira e também do badge mulheres tecnológicas. Gente, esses projetos aqui a gente desenvolveu em conjunto ou em vídeos aqui no YouTube ou em lives, na Twitch e no YouTube também. Então são projetos que a gente está desenvolvendo em conjunto. Estou muito animada e muito ansiosa porque parece que esses projetos, que antes eram só ideias que a gente estava aqui colocando e desenvolvendo em conjunto, finalmente estão tomando forma e finalmente estão se tornando produtos. Passo a passo, dia após dia, estou conseguindo vencer todos esses desafios para conseguir colocar um produto de hardware no mercado de novo. Vou acompanhar mais um pedaço dessa história e o pain box de 200 unidades do brinco flor de cerejeira e 100 unidades do badge mulheres tecnológicas. No total, 300 placas encomendadas e agora na minha bancada. O desafio não é nem receber e abrir a caixa, o desafio vai ser montar depois, né? Eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo para vocês para contextualizar o momento que nós estamos agora recebendo 200 unidades desse projeto. Na verdade, antes de fazer esse pedido de 200 unidades, eu já tinha feito um pedido de 10 unidades em um lote protótipo aqui dentro da PCBWay. Foi dessa forma que eu consegui fazer o teste do meu produto. Eu não sou nem doida de começar um projeto e de repente já pedir 200 unidades dele de uma vez só. Dessa forma eu consegui pegar o produto em mãos pela primeira vez, ver se o que eu tinha projetado realmente estava correto e também já fazer alguns ajustes. No momento de desenvolvimento, eu ainda não tinha decidido exatamente quais LEDs eu ia usar. Então eu fiz alguns testes com algumas cores diferentes, inclusive um teste com esse tipo de LED aqui que já tem um microcontrolador dentro dele. Esse LED vai brilhando em uma sequência de cores previamente programada dentro desse controlador. Eu fiz alguns testes com outros modelos de LEDs, mas o LED final que eu decidi deixar nesse projeto é esse LED cor de rosa. E o centro dessa placa ficou esse LED azul. Além da decisão dos LEDs, eu também fiz algumas alterações nesse projeto. Tinha algumas questõezinhas relacionadas à montagem dele que não estavam me agradando. Então antes de encomendar as 100 unidades, eu fiz essa modificação e coloquei os novos arquivos lá dentro do site da PCBWay, que é o serviço que eu estou utilizando para fazer o desenvolvimento desse projeto. A PCBWay foi salvadora por aqui, onde eu consegui fazer um lote de desenvolvimento protótipo por apenas 5 dólares. E nesse momento também é o melhor custo-benefício que eu encontrei para fazer as minhas 200 unidades de produção. Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando um link com 5 dólares para você usar na sua primeira compra na PCBWay. Esse é um dia muito importante. Hoje se inicia o grande teste do meu novo produto. Todo novo produto merece um maravilhoso open box estilo ASMR, não é meus amigos? Contemplem este momento de muita satisfação, onde finalmente estamos recebendo uma encomenda de um projeto que trabalhamos há tanto tempo nele. Ah, uau, olha só como ficou legal essa embalagem. Eu não estava esperando receber os projetos dessa forma. Eu achei que eles iam bem soltos aqui dentro da caixa, mas olha só que legal. Eles vieram todos embalados aqui nessa sequência, a vácuo. Ah, isso é bem bom, porque aí evita também o projeto ficar oxidando ou alguma coisa assim, né? O tempo acabar estragando o projeto, enquanto ele ainda não foi montado. Isso é bem legal. Então a gente tem ali a sequência dos dois projetinhos, vieram separadamente nessas fileirinhas. Mas, claro, né? Estou doida para testar, estou doida para ver como que está. Então acho que a gente vai ter que abrir algum aqui. Mas olha só que bonito que ficou. Bem legal, né? Montado assim, organizado. Esse meu E entregou bem bonitinho aí o projeto para a gente. Vamos lá, então. Vamos abrir esse aqui. Vou ver se eu consigo abrir um deles sem estragar os demais, assim. Tipo, ver se eu consigo abrir só uma fileirinha. Vamos ver como que ele está embalado. Olha só, está bem a vácuo mesmo. E está bem protegidinho. Então, vou pegar aqui o meu estilete. E vamos fazer esse recorte aqui só de uma dessas fileiras. O projeto do brinco vieram com oito fileiras. São 200 unidades separadas em oito. E o projeto do Bad Mulheres Tecnológicas vieram em quatro. Achei que ficou uma quantidade bem boa. Até vai ser bom depois para a gente separar nos lotes de produção. A gente pode tentar organizar mais ou menos nessa quantidade para abrir e montar. Vou abrir aqui por baixo. Para tentar manter aqui ainda essa sequência. E manter os projetos prontinhos aqui. Vamos ver se eu vou conseguir abrir. Ah, está saindo facinho até. Olha só. Ai, que bonito, gente. Nossa. Que projeto bonito. É tão legal abrir o projeto assim. Ele vem limpinho de dentro da embalagem. É tão bacana. Olha só. Agora tem a placa nova e a placa antiga. São pouquíssimas as alterações que eu fiz no projeto, né? Olha só. Esse projeto antigo ele tinha um capacitor aqui. E o resistor também. Acabei modificando esses detalhes. A escrita que estava no cantinho da placa eu também modifiquei. Porque a escrita antiga era o link para o meu GitHub. E achei que não ficou tão legal porque ficou muito pequenininho. Acho que chamou pouca atenção. E não acho que alguém vai conseguir ler com facilidade, né? Então agora tem só o meu arroba do Instagram. Que é onde as pessoas podem acompanhar todo o desenvolvimento do projeto. E trocar uma ideia comigo. O projeto B de Mulheres Tecnológicas ele não mudou. Eu fiz exatamente como eu tinha feito anteriormente no lote protótipo. Eu mandei exatamente o mesmo arquivo. Porque sinceramente eu acho que eu acertei pela primeira vez em um projeto. Eu consegui fazer o projeto, mandar os arquivos. E eles funcionaram. Então eu não mudei nada nesse projeto. Nem uma virgulazinha. Então eu vou abrir ele aqui com vocês. Só para vocês verem como que ele ficou. Mas não tem modificação nenhuma do projeto anterior. Olha só que satisfação. Bonito, né? Esse projeto aqui eu acabei utilizando algumas pequenas técnicas para me ajudar na hora da montagem. Ele tem frente e verso, né? Eu consigo montar uma das faces usando a mesa aquecida. Os LEDs eu fiz um pontinho assim indicando qual que era o lado do GND. Mas eu tentei deixar bem discreto para fazer parte do design. Não parece que é uma marcação muito grande. Então, depois de montado, não dá para ver que tem uma indicação de montagem. Parece que tudo é parte do design. E aqui atrás também eu tenho os pads da bateria. Tenho o botão. Essas indicações de montagem eu também fiz aqui no nosso brinco flor de cerejeira. Agora vocês vão ficar sabendo, né? Mas eu acredito que muita gente que vai comprar, adquirir, usar, Nunca vai perceber que aquilo ali é uma parte de montagem. E só nessa parte de trás aqui que realmente tiveram modificações. Onde eu deixei apenas um resistor, o switch e o pad de bateria. Nós temos também essa parte aqui que ela é um encaixe. Onde a gente vai fazer a montagem do brinco ou chaveiro. Mas esse mesmo projeto pode ser usado como badge. E são nossos projetos novos que estão aqui na bancada. 300 placas para a gente montar. Vai ser um desafio, hein? Eu já passei por muitas fases, muitos desafios desse projeto. E agora tem um novo desafio se aproximando, né? Eu tenho que fazer a montagem dessas 300 placas. Eu quero montar aqui no meu espaço de trabalho uma bancada completa de montagem. Para que eu possa fazer direto a montagem de 300 unidades. Eu ainda não sei como que eu vou ajustar todos esses detalhes. Eu ainda estou desenhando esse espaço de trabalho. Mas se você tiver alguma sugestão, por favor, já deixa aqui nos comentários. Porque vai me ajudar muito nesse novo processo, nesse novo desafio. Em breve eu vou trazendo mais atualizações para vocês. Tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram. Onde eu estou compartilhando e atualizando vocês quase que diariamente sobre esse processo. Se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo de produção, desenvolvimento, montagem, hardware, eletrônica. Você está no canal certo. Então já me segue por aqui para não perder nenhum episódio. Para compartilhar comigo as suas experiências e para fazer parte da nossa comunidade também. É isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Gente, isso aqui está muito bonito. Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Tchau.